Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Expectativa para um jogo grande, né? Sempre legal esses jogos grandes que o Campeonato Brasileiro ele proporciona, né? O jogo contra o Flamengo, o jogo contra o São Paulo, o jogo contra o Grêmio, o jogo contra o Inter, o jogo contra os times de São Paulo, sempre são mais legais de disputar, sabe? Com todo respeito a um Cuiabá, um América Mineiro, eu acho que o grande charme do Brasileirão é um enfrentamento em grande nível e o Atlético vai receber um dos melhores times do futebol brasileiro na sua casa. É um time que começa a provocar a discussão, começa desde 2019, acho que essa discussão já existe em relação a uma espanholização do Campeonato Brasileiro, uma Premier Leagueização, sabe? Onde você tem o Big Six ali e muita gente acredita nisso, muita gente ainda defende a história dos 12 grandes que entram no Campeonato Brasileiro, 12 times com possibilidade de título, isso aí eu acho uma loucura absurda, sabe? Acho uma loucura inacreditável você parar e achar que só por uma tradição do passado o time entra com alguma possibilidade de ser campeão. Muito pelo contrário, eu acho que até a história de 12 grandes já não existe mais tem um tempo, né? O Atlético, inclusive, é um dos grandes motivos para essa balela ter ido por água abaixo. Mas vamos para o vídeo, a gente vai falar sobre o enfrentamento do Atlético a esses times galácticos do futebol brasileiro, principalmente Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Então deixa like, faz todo aquele ritual, se inscreve no canal, deixa comentário que é muito importante, mano. O comentário, vocês acham que não vale de nada? O comentário ajuda demais, sabe? Mandar um abraço para a KTO, onde a gente tem o código lá, três pontos em cima do primeiro depósito. Evolução Pisos, a melhor agente de piso de todo o Paraná. Mandar um abraço para o nosso advogado Arnobar, que vem ajudando muito o canal, sabe? Ajudando muito, muito, muito o canal mesmo. E também, obviamente, a United Gym, que vocês implicam comigo, que eu não sei falar se fica no bairro de Água Verde, da Água Verde, enfim. Rapaziada, vamos pensar o seguinte, cara. A gente falou das ligas de fora, né? Eu acho que na Europa é muito mais fácil você ter dois, três, quatro times que se destacam mais financeiramente, porque pelo processo, um país pequeno, é mais fácil você focar a renda ali em alguns cenários, mas com o mercenato, eu ia falar até em relação ao clube empresa, mas é um processo diferente. Acho que o Flamengo está até de fora, mas o mercenato de Atlético Mineiro e Palmeiras trouxe essa discussão à tona para o Brasil. O Flamengo é um time que tem 40 milhões de torcedores, então é muito fácil você buscar receita quando você tem um público tão grande, sabe? E esses times, eles naturalmente se sobressaem economicamente, se sobressaem tecnicamente, né? Quanto mais dinheiro, quanto mais poder você consegue contratar mais e contratar melhor, sabe? E o Flamengo talvez seja o time que mais tem se destacado em relação à montagem de uma equipe, porque o Palmeiras mudou bastante, o Galo mudou bastante, mas o Flamengo mantém uma espinha dorsal. Mas qual é o tamanho, qual é o nível de enfrentamento para o Atlético um jogo contra o Flamengo ou contra qualquer outro time desse patamar, dessa primeira prateleira do futebol brasileiro? Eu acho que em questão de tabela, em questão de planejamento, em questão estratégico, não é um enfrentamento tão essencial assim, porque eu tento me botar no lugar de um Villarreal, eu tento me botar no lugar de um Atlético de Madrid, tento me botar no lugar de um Everton, de um Nick Castle, sabe? E pensar o seguinte, para esses times conseguirem o objetivo deles na temporada, eles têm que ganhar de Real Madrid, Barcelona, Master City, Liverpool, ou eles têm que ganhar de Brighton, Burnley, porra, Malhoca e Granada, sabe? O Atlético vai fazer a base de pontos dele através de times menores, através de times inferiores, através de times piores. O Atlético não pode começar a perder pontos para esses times fracos do Campeonato Brasileiro, ou pelo menos times inferiores, sabe? Se o Atlético for visitar o América Mineiro e não conseguir uma vitória, ou pelo menos empate, aí sim já vai ser um resultado que eu acho que, quando toda a comissão técnica do Atlético, junto com a diretoria, sentar lá para atassar o planejamento, imagina numa pontuação contra o América, contra o Goiás, sabe? Até mesmo contra o Coxa, até mesmo contra o Coxa, não é o caso contra o Flamengo. Mas aí você vai me perguntar, Thiago, mas se a gente não pensa em ganhar no Flamengo, por que a gente vai entrar em campo? Irmão, eu acho que tem jogos que dizem e significam mais do que pontos. Essa que é a grande parada, essa que é a grande empolgação para jogar contra um time tão bom e tão forte quanto a do Flamengo. Vamos entender contextos. O Atlético hoje é um time que está iniciando o trabalho de um treinador, um trabalho que muita gente bota fé, um trabalho que muita gente oferece um respaldo, é um trabalho que passa muita credibilidade, mas assim como qualquer trabalho no futebol brasileiro, o trabalho do professor Fábio Carilli, ele precisa de quê? De resultado, sabe? Então, acho que esse é um primeiro ponto. O próprio Fábio Carilli fala que o Atlético ainda busca uma maneira de jogar. A gente vai entender num prazo maior se essa maneira de se defender, de se atacar, de se comportar em campo, maneira de se jogar é um conceito muito amplo, acaba sendo um conceito que a gente ainda não conseguiu entender, a gente fica curioso para querer realmente se habilitar ali para entender o que ele está falando. Então, é um momento de muitas dúvidas no Atlético. Eu tenho até uma tatuagem aqui que quer dizer isso. No momento do Atlético são muitas dúvidas e poucas certezas. Então, uma vitória contra o Flamengo, ele ajuda a estabilizar um processo, ele ajuda a credibilizar um processo, sabe? O negócio é você ganhar de The Strongest e Tocantinopolis. Com todo respeito, são vitórias importantíssimas. Outra coisa é você ganhar no Flamengo. Outra coisa é você derrotar a equipe do Flamengo, que mesmo não estando na melhor fase, não deixa de ser uma equipe que tem Gabigol, Avertão Ribeiro, Bruno Henrique não deve jogar, mas deve jogar o Marinho, o Vitinho, sei lá, enfim. Uma equipe que tem um elenco absurdo, uma equipe que acumulou títulos muito grandes recentemente, uma equipe que tem uma torcida nacional, sabe? Então, uma vitória do Atlético contra o Flamengo significa, obviamente, a primeira pontuação do Atlético na temporada, que já passou da hora de acontecer, está dando agonia ver o Atlético ali com zero pontos. Mas significa também passar confiança para esse trabalho do Carilli, que está começando agora, sabe? O Carilli ficou marcado em 2017 por ganhar jogos muito grandes, jogos que ficaram marcados na campanha do Corinthians. Eu lembro muito de um confronto contra o Grêmio, na arena do Grêmio, logo no comecinho do campeonato também, se eu não me engano, o gol do Jadson, que o Renato Gaúcho batia muito na tecla, que o Grêmio tinha o melhor time do Brasil, que o Carilli e o Corinthians iam acabar caindo na tabela, o Carilli foi lá, porra, o Grêmio. Tem um jogo contra o Palmeiras no campeonato paulista também, que o Carilli ganha com o gol do Jô, que é um jogo muito simbólico ali para dar respaldo e confiança para o grupo. Sério, então acho que o Atlético está precisando dessa vitória, o Atlético está precisando ganhar um jogo grande, mano. Tem bastante tempo também que a gente não ganha um jogo mais significativo assim no campeonato brasileiro. Talvez o último ter sido aquele jogo contra o Grêmio, na terceira rodada do brasileiro do ano passado, sabe? Depois vitórias contra times que estavam até bem no campeonato, como foi o caso de Fortaleza e Bragantino, mas não são times tão significativos, tão expressivos, sabe? Então acaba sendo um jogo para trazer confiança, para trazer respaldo, e principalmente, mano, para mostrar para esses jogadores que o Atlético pode voar alto, sabe? A gente naturalmente chega com um ânimo renovado, a gente naturalmente chega de maneira diferente no Defensores da Ochaco para enfrentar o Libertar pela Libertadores na semana que vem, do que chegando após uma derrota, sabe? Uma derrota pode até ser natural, uma derrota pode até ser algo ali que está dentro de um script, mas, cara, se o Atlético conhece, ia ser loucura. E eu acho que o Atlético conseguiu se aproximar desses times, né? A montagem de elenco do Atlético em 2022 foi uma montagem muito poderosa. A gente cansa de citar de maneira sequente os nomes aí, Cuede, o Canóbio, o próprio Marlos. Marlos era um cara que eu gostaria de ver com uma minutagem maior desse jogo contra o Flamengo. É jogo para jogador grande, mano. O Campeonato Brasileiro é campeonato para jogador grande, e esses jogos ainda mais, sabe? Saber que você vai enfrentar um Felipe Luiz, saber que você vai enfrentar jogadores que têm um histórico muito grande na Europa, e o Marlos está acostumado a esse tipo de enfrentamento, né? O Marlos está acostumado a olhar para o adversário e falar que, cara, calma aí também, que eu sou grande, mano. Calma aí também, que eu sei jogar. Já joguei Liga dos Campeões aqui também. Então, a gente vai precisar de todo mundo, a gente vai precisar de muito comprometimento. Como a gente falou mais cedo, a gente vai precisar de um plano perfeito do professor Carilli para derrotar esse time do Flamengo. Estou ansioso para o jogo, mano. Acho que vai ser um jogo bem legal de se ver, vai ser um jogo bem legal de se curtir. Acho que o Atlético vai se portar bem. É a esperança que a gente tem, né? O Atlético sempre desempenhando um bom papel, mas vejo uma evolução, vejo os jogadores empolgados com essa nova fase, vejo todo mundo se olhando e tendo a certeza que quando engrenar, ninguém segura. E podia começar a engrenar contra o Flamengo, né? Um adversário muito legal para a gente ver esse Atlético mostrando todo o seu potencial. Forte abraço a nós. Tamo junto, rapaz.